Quando piscar os olhos assim, chegará o final do ano, o momento de viajar com a família, férias escolares. E esse é o momento certo pra você trocar de carro, aproveitar realmente essa onda de positivismo no mercado automotivo. Tem taxa boa, tem preço especial. Então vem pra JVLiCard. Vou começar te apresentando um carro bacana pra viajar, que é estaçoso, né? Uma Space Fox 1.6, ano 2008. Essa é completada, com banco de couro, sensor de ré, câmera de estacionamento. Nossa! Essa aí nós vamos fazer o seguinte, com uma pequena entrada, 48 parcelas de R$ 7,99. E a entrada pode ser o seu seminovo, pode ser o décimo terceiro, então corre pra cá. Agora, New Cib, que isso? Isso, LXS, ano 2007, completíssimo. Banco de couro, ABS, Airbag. Esse carro aí, ó, seguinte, R$ 39.900, era. Agora nós estamos fazendo preço especial, R$ 37.900 cliente Shop Tour. Agora capricha nesse 317 Peugeot, vamos lá. 307, 1.6, Presence, 2007. Única do ano, esse carro, baixíssima quilometragem. Esse carro aí tá impecável. Cliente Shop Tour, R$ 29.900 à vista. Vem pra cá e você pode financiar com ótimas taxas. Telefone 3278. 8686. Nós estamos aonde? Marechal Floriano Peixoto, 8686. Tá, e vem pra cá. O site pra você acessar é jvilicarveículos.com.br. Vem.